Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando sobre educação religiosa Um tema muito atual Mas normalmente nós tenhamos que ter em vista Ele não começou agora Sobre esse assunto nós conversamos muito Há 50 anos passado com o nosso Chico Xavier E a opinião que vamos hoje expressar neste programa Foi ensinamento de nosso Chico também Eliana A educação religiosa é realmente uma necessidade Para a formação da criança e do jovem? A educação, a orientação religiosa sim A partir do lar Porque nós temos que diferenciar em alguns momentos do programa Talvez vamos falar sobre a educação religiosa Enquanto matéria numa escola formal Mas ela é importante Os adultos, os pais, os responsáveis Apresentar àquela criança A visão religiosa Que está a família Que está a família em volta Porque ela vai também ajudar Nortear e corrigir aquelas falhas de caráter do espírito Que num momento está no corpo de uma criança pequena E isso baseado No momento em que ela está suscetível ao aprendizado moral Exatamente Não chega a ser moldar Porque nós não teríamos talvez essa força Mas a responsabilidade dos pais Para poder corrigir essa criança Desviar a atenção de algumas coisas que não são adequadas E começar a plantar aquele germe Dela ser generosa Dela ser uma pessoa Uma criança boa Isso vem da família Ele, Gisele Mas será que o pai se detém Para olhar para o filho Para saber como administrar Esses bons conceitos Ou ele transfere isso daí para outros Porque ele também não os tem Dona Nena, os pais tentam transferir tudo 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 que seria responsabilidade dele Porque o importante da educação religiosa É que ela está num contexto De educação moral É esse o objetivo da educação religiosa Por trás dela tem a moral Tem a ética E às vezes os pais nem tem isso Dona Nena Como é que eles vão ensinar? Aí eles transferem para a escola Mas será que não é exatamente isto? Por os pais não terem É que os pais sejam eles de qualquer classe social Não só de comunidades não Também no meio mais bem de dinheiro Classificado de dinheiro Mais classificado Classe A Transfere isto para a escola Dona Nena, então O que a gente sabe da doutrina espírita É que quando os pais são maus pais O ambiente sempre vai ser vicioso Não importa qual a classe social em que se encontram Esse pai e esses filhos Mas os pais Eles transferem para a escola Tudo aquilo Primeiro que essa busca do consumismo Essa busca do ter Essa preocupação em ter cada vez mais coisas Afasta os pais Os pais não são envolvidos com a educação dos filhos E não é só sobre a questão moral Dona Nena Também sobre a questão até intelectual Os pais não se envolvem na educação do filho De uma forma geral São raros aqueles que acompanham Que estão ali com o filho Então o que nós vamos esperar de uma sociedade Em que os pais Eles não tem nem como ensinar os filhos Porque eles não tiveram essa formação Os governos deveriam estar mais preocupados É de como andam as famílias Mas o que é um Estado laico Que muita gente não sabe O que é um Estado Pensa que é um Estado onde não existe religião Não é, Dona Nena? É um país ateu Na verdade Na verdade Não existe aquela religião Oficial Como nós vemos em determinados países O Brasil é laico Embora Sempre esteve ligado Eu estudei em escola pública E tinha aula de religião Que era católica E eu já vinha de uma família espírita Então eu era aquela aluna terrível Que sempre eu estava falando Não, mas não é isso A professora mandava eu sair da sala de aula Porque não poderia haver essa religião oficial Porque é um desrespeito Mas é um avanço O Estado laico O Estado laico é um avanço para a sociedade Porque pressupõe liberdade de pensamento Mas isso na Constituição Constitucionalmente O Estado laico Que as escolas mantenham a educação religiosa Como disciplina Mas não é única E também Muito importante Não é obrigatória A presença do aluno Naquela religião Embora nas últimas décadas Fosse considerada Mas segundo a Constituição Não é Tem o ensino E depois disso A frequência Ela é flexível Mas Eliana Aí está o problema Da educação paterna Se eu não quero Que se eduque Dentro do catolicismo Porque eu somos espíritas Não coloquemos nosso filho Numa escola católica Sim Com todo respeito Com todo respeito ao catolicismo Agora você está criando confusão Na cabeça dessa criança Agora não vou admitir Que ensinem meu filho E ele tenha que sair Sentar-se no banco Para não vir a aula de religião Isso é uma discriminação Lógico Então O que está O que acontece É que Realmente É uma falta De esclarecimento Entre pais Escolas E Estado Sim Não é chata Sim dona Nena Agora o que é mais preocupante Que eu acho Que a gente está falando Da educação religiosa e tudo No momento em que se coloca Essa disciplina Educação religiosa Nós sabemos das estatísticas Que são mais de 140 religiões No país É Não é E todas devem ter seu direito Todas Não é Não é porque ela é menor Do que a outra Que ela não tem seu direito Pirou né dona Nena Mas o grande problema É que Nós estamos vivendo Um momento de mudanças E não vamos entrar no mérito Não é Que não é o escopo Do nosso Programa Mas essas mudanças Estão tirando Do currículo escolar Disciplinas importantes Para a formação Do indivíduo E estão colocando No seu lugar Esse conceito Que é a educação religiosa Então é um perigo É Quando a religião Ela deve ser administrada Como segundo a sua primeira pergunta Exatamente Pela família Os pais tem a obrigação De que o que é melhor Para ele Administrar o seu filho Agora Vai como disse a Gisela Também Se você o coloca Numa escola E depois Na hora de religião Ele sai fora Esse preconceito Pode acontecer Entre os próprios colegas E surgir até uma possibilidade De bullying Nós temos o bullying Nós temos o bullying Não é É o tal do bullying Vai fazer a primeira comunhão Por que você não faz Aí os meninos Começam com os adjetivos Despreconceituosos Não é, não é, nem estou falando De uma religião Que é a católica Que nós respeitamos Mas se for espírita Por exemplo Suponhamos Uma casa espírita Uma escola espírita Vão fazer graça Porque o espírito Falou para você Aí vai vir a graça Com o espírito Então é perigoso É perigosíssimo Perigosíssimo Então até que ponto Se pode assegurar Que não haverá conflito Religioso Entre os alunos Numa sala de aula Não dá Quem ministra Muitas vezes O fato Ela pode ter esse nome Mas o fundamento Que a Gisela falou É do aspecto moral É falar do bem E também do mal Que é o seu extremo É a reflexão Sobre a ética O que a gente faz Com o outro Que não gostaria Para si Esse tipo De conceito Abriria uma boa Possibilidade Até para depois Também a família Poder instalar algo De útil Em termos religiosos Talvez fosse uma solução Que esse professor Tivesse esse jogo De cintura Para poder abrir A mente Mas aí A forma religiosa Não Das religiões Ensinar religiões É estudar a historiativa Sim, exatamente E é lindo É claro Porque nós Mas dona Nena O que fizeram com a disciplina História Foram mutilando Ao longo do tempo Foram tirando Ninguém sabe hoje Quem foram os essênios Os territórios Que se ocupou Nada Só sabe que existe Na religião católica Um Vaticano Na outra Porque é evangélica Aquilo É superficial É complicado É complicado Nós estamos vivendo Um momento muito complicado Por isso Que talvez Os nossos amigos Que estão aqui Nos ouvindo E refletindo E certamente Com as suas próprias questões Sendo levantadas É a necessidade Desse ensino religioso Em primeiro lugar Pela prática Dos adultos Que seja formada No lar Nós espíritas Temos O hábito De fazer o evangelho No lar Isso é uma instalação De ensino religioso Lógico Nos centros espíritas Na nossa casa Nós temos O curso De crianças E de acordo Com a sua faixa etária Onde é reforçado Não é Essa prática Do bem Essa necessidade De fazer coisas boas Mas a religião Ela pode ser Imposição Ou aprendizado Não é melhor Ser aprendizado Do que Imposição Não pode ser imposto Na verdade Pega uma criança Nasceu uma criança O que eu vou fazer com ela Existem problemas Quando os lares São multireligiosos Mas vamos considerar o seguinte Os pais Que são conscientes Eles vão pegar aquela criança E vão dar os primeiros Os primeiros Os primeiros Conceitos Não desta ou daquela religião Mas o conceito de Deus O conceito de respeito Ao próximo Dos deveres Que a pessoa tem Com a sociedade E começa aí Dos direitos Sim, sim, sim Os deveres E aquilo Para fazer com que a pessoa Entenda o que ela está fazendo Dona Nena Os jovens Particularmente Os jovens Até os jovens Já perto de serem adultos Eles não sabem O que estão fazendo No planeta Eles não sabem Por que nasceram E muitas vezes O professor Que está ensinando Na escola Sabe Sabe Tanto ou menos Como se pode Esperar Que um professor Vai ensinar Essa religião Muitas vezes Pode até fundir A cabeça Dessa criança Porque a dele Também Não tem Pior Aí ela não vai querer nada Nem fundir Aí ela não vai se envolver Com nada Mas aí Os pais Que orientarem Os filhos Nesse sentido É uma vacina Já é o começo Se o pai Se o pai for inteligente E quiser investir no filho Não é um investimento Em dinheiro Mas é nesse tipo De investimento Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Falando com Eliana Romagnoli E Gisela Alexandra Deve-se encaminhar as crianças Para a prática da religião O pai também precisa ficar atento Em que escola ele matricula Porque a escola Se ela for naturalmente De origem Vamos dizer evangélica Que ela segue aquela linha Ou protestante Adventista Ou católica Ela vai incultir na criança A religião A religião E às vezes vai levar essas crianças Para uma escola talvez famosa Que custa muito caro Acreditando que a educação Vai ser o máximo Mas há realmente esse conflito Agora E nas escolas públicas Onde muitas vezes Esses pais trabalham de sol a sol Levantam de madrugada Essa criança fica Às vezes dependendo da idade Num e-mail Numa creche Então A gente está aqui conversando Só levantando os problemas Porque realmente As consequências Na verdade É muito difícil É muito difícil Agora Mas cabe aos pais A escola Se O Brasil É laico A escola também Teria que ser ou não? Tinha que ser laica E tinha que dar liberdade Dona Nena De escolha Dona Nena E é impraticável Nós implantarmos Ensino religioso Tem mais uma questão Vou falar agora Da questão Do ensino religioso espírita Que o espiritismo Formalmente Está se posicionando Contra É formal isso Com o qual Nós concordamos totalmente Achamos Como a Eliane Estava explicando Tem que ser a família A família tem que ter Alguma responsabilidade O egoísmo Não pode fugir A esta responsabilidade Não pode É tal problema Exatamente O país Passa por esse tipo Você tem que fazer O que eu quero Ainda De autoridade Voto Porque é obrigado A votar Não O voto Teria que ser livre Vota se quiser Essa é uma questão Mais polêmica Agora não É o mesmo processo Porque a liberdade É a liberdade De consciência A parte religiosa A criança Ela está automaticamente Sobre a disciplina Dos pais Que tem a responsabilidade Sobre esta criança Só que o egoísmo É o egoísmo São os interesses Mas dona Nena Tem muito interesse Por trás dessa proposta Do ensino religioso Claro Que eu falei É a mesma coisa Que no político A questão nossa A questão nossa De ensino religioso Espírita Ainda passa pela questão De que nós Trabalhadores espíritas Somos todos Trabalhadores voluntários E a proposta Que é apresentada Esses professores Vão dar aula Mediante de pagamento E quem sabe O Chico Falou uma vez Quem tem autoridade De ser professor em sexo Quando se falava De ensinar Também nas escolas Nenhum de nós Temos essa autoridade A mesma coisa Em religião Porque eu vou influenciar Sem dúvida nenhuma Claro Eu vou falar Em reencarnação Eu vou falar Em Chico Xavier Eu vou falar Em Jesus Ora Então Eu não posso Permitir que O pai fale uma coisa Em casa E na escola Se fale outra Então realmente Está havendo Conflitos De ideias Caramba Está difícil Eu ouvi sempre De Chico Que religião Se ensinava No lar Agora A história Das religiões Deve se ensinar Nas escolas Na disciplina História Dona Nena Na disciplina Histórica Saber quem foi Jesus Quem foi Maomé Quem foi Moisés Isso deve ser ensinado Sem religião Os grandes vultos E o conceito Daquela religião Qual que é a maneira Qual que é a proposta Como é que ela vê O ser humano Como é que ela vê Deus Como ela trata Essas questões De ordem divinas Então realmente Amplia um pouco Esse ensino Sobre as religiões Durante as Várias Agora Deixar a criança Sem religião Para que ela Escolha mais tarde É válida É difícil Porque será Que ela vai escolher Será que ela tem Conhecimento Tem maturidade Dona Nena A minha proposta Até o contrário Eu acho que deveria Ensinar uma religião E depois quando ela Se tornar adulta Ela decide Escolha sua Mas é o que acontece Não é? Ensine todas Mesmo que Como você falou São muitas Que seja superficial Mas vai despertar interesse É, mas os pais Não estão preparados Não Exatamente Quem não está preparado É os pais E até aprovando leis Que tenham interesse Segundo os interesses É que elas vão exatamente Já pensou assim? É o sindicato dos professores De ensino religioso A criança tem maturidade suficiente Para compreender Tantas práticas religiosas Não Dos professores Dos amigos Dos colegas Mesmo no meio familiar É Temos aí parentes De várias religiões E em algum momento Há conflitos Não é? Numa conversa É uma criança Agora No sentido histórico O bom professor A boa escola Ela deve ser imparcial No ensinar as religiões Isso é um estado laico Dona Nena Da liberdade Da independência Para o indivíduo Praticar sua religião E pensar e agir como Não, mas eu digo Nas escolas O professor Porque aí o pai Eu matriculo numa escola pública O estado é laico Sim O professor do meu filho Está incultindo nele Uma ideia que eu não comungo Sim Eu posso levá-lo ao processo Sim Olha, dona Nena Com relação à religião Eu acho que se a gente Eu acho que essa fase Vai passar E acho que vai ter que ser revista Isso vai haver uma revisão Disso, dona Nena Vai ter que haver Porque Olha, é um momento Estamos achando Que estas ideias Estão tão estreitas Para a nossa época São muito Tão bitoladas São um retrocesso muito grande Que não é possível aprová-las Sem um profundo estudo Mas, dona Nena Só veja, né Nós estamos infelizmente Vivendo num ambiente imoral Então, até para ser discutida Essas leis E todos que vão apresentar Uma proposta Vão revisar Também tem que ter Uma maneira de proceder Porque a força moral Seja através da palavra Vem do exemplo Agora, será que isso ocorre Entre aqueles que fazem a legislação? Não, por exemplo Nisso está A religião vai ser ensinada na escola Mas, a melhor maneira de educar uma criança É pela religião Não é o mais importante Não é o mais importante Não é o mais importante Na escola, não Dona Nena Conheço um monte de gente Que não tem religião Que é ateu, ateu Aliás, todos os ateus Que eu conheço São ateus graças a Deus Tem mais deveres São mais comprometidos com a sociedade Todos os ateus Inclusive dentro de casa Do que muitos que eu conheço Que se dizem religiosos Agora, como espíritas O que dizia Kardec sobre a questão Que aprendeu com Pestalozzi Depois com os espíritos Que coisa bonita Porque agora a gente sai dessa polêmica Que realmente mexe com os nossos brilhos Porque simplesmente muitas ideias de Pestalozzi Vieram a combinar e ser muito parecidas Com a própria orientação Vindo do plano espiritual Através do espírito da verdade A maior... Se pudéssemos resumir Uma grande noção que Pestalozzi contribuiu É, o ensino deve ser através do amor Deve-se investir na criança No seu corpo Na sua saúde mental, psicológica E no seu espírito Valorizando a aquisição Dessas qualidades morais Isso já encerraria Uma grande possibilidade Para que essa pessoa Que acaba de reencarnar Pudesse ter mais condições De vencer as dificuldades Que irá enfrentar durante a vida Gisela, este conflito de ideias Está prolulando também no meio espírita? Ah, sim, dona Nena Porque não faltam desavisados no meio espírita Você lembrou bem Não faltam desavisados Maria vai com as outras Não, dona Nena Na verdade O que é ser espírita? Tem gente que acha que vai no centro espírita Assiste uma palestra Toma um passo O senhor vai lá falar com os espíritas Ou vai lá falar com os espíritos Mas quem conhece profundamente A obra do Allan Kardec Entenderia perfeitamente esta situação Transformação moral Exato E saberia É um passo para um homem de bem Exatamente Um porquê no passo, né, dona Nena Eu acho que uma das coisas que fica atrás Dessa questão religiosa É a nossa hipocrisia Ah, sem dúvida É o que ela falou Usa-se a religião Usa-se a religião de Deus Por isso, até nos mandamentos É melhor não ter Não falar seu santo É, então Dona Nena É um argumento que diz Qual é a melhor Ou com a boa doutrina Que o Kardec fala Ou a melhor religião Interpretando É aquela que faz Melhor Mais homens bons E menos hipócritas Isso Menos hipócritas Não vamos usar religião Como salva-conduto Para a nossa hipocrisia Não é verdade? Isso ficou no passado, né, dona Nena? Isso foi Quando tínhamos um salvo-conduto Aí pelas estradas da vida Qual é esse problema? Agora, como os educadores Podem conciliar o ensino A religião Que dita normas Com a valorização Da liberdade Fazemos o que queremos Somos o que nos dizem para ser Que liberdade nós podemos ter Em relação de religião? Tu? Tu as duas Enquanto a dona Nena falava Nós ficamos lembrando Assim, porque a gente não pode Ver o dia de hoje Sem analisar o de ontem Por isso que a matéria História Contendo todas as fases da humanidade É muito importante Nós do mundo ocidental Fomos feitos Onde a religião Tinha um papel prepoderante Junto com o governo Com a política E vivendo de uma forma hipócrita Hipócrita Hoje nós começamos a pensar Na separação Porque o homem É o que ele é Eu não tenho mais a necessidade De ter na família Como há um século atrás Eu tenho que ter um advogado Um médico E um padre Isso regeu As famílias Durante um século Hoje não Essa liberdade Que nós estamos ansiando Na verdade Ela nos dá muito mais responsabilidade Do que aquele que não tem Mas a Gisela passou pra mim Agora ela vai também Nós estamos terminando O nosso programa Mas pra encerrar Vamos levantar uma bandeira De que Ensino religioso é muito importante Mas ele deve ser com amor Por amor Sem salário Sem salário É Não quero ver se vai se apresentar alguém Quantos professores vão aparecer? Não, dona Lina Tem muitos que iriam Mas por equívoco Vão vir poucos professores Mas é por equívoco Muitos se apresentariam Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau